A CIDADE NO BRASIL Quero você aqui, perto de mim Não acabou e ainda não desisti de te ter aqui Os anos vão passar e eu vou estar aqui Sem você, mas se você se lembrar Você vai me entender Seu rosto no espelho Me faz lembrar de que está aqui Seus olhos, meus negros Parecem estar tão perto do fim Tudo mundo, mas quero você aqui Perto de mim, não acabou e ainda não desisti de te ter aqui Os anos vão passar e eu vou estar aqui Sem você, mas se você se lembrar Você vai me entender Seu rosto no espelho Me faz lembrar de que está aqui Seus sonhos, meus medos Me parecem estar tão perto do fim Me parecem estar tão perto do fim Seu rosto no espelho Me parecem estar tão perto do fim Longe de mim, longe de mim Longe de mim, perto de nós Seu rosto no espelho Me parecem estar tão perto do fim Seu rosto no espelho Me parecem estar tão perto do fim Seu rosto no espelho Me parecem estar tão perto do fim Me parecem estar tão perto do fim